e feliz dia dos pais a todos os pais que seguem nossa página coragor gente hoje aqui oito de agosto eu sei semana passada pessoas publicaram o vídeo do recuo do mar o mar é baixo aqui no camaroeiro aqui ou seja em todo o litoral paulista até não esse fenômeno da natureza que de ciclo em ciclo acontece exatamente quatro anos atrás eu publiquei um vídeo que ocorreu também o recuo só que foi numa magnitude muito maior ela chegou avançar mesmo então vou deixar o link aqui também pra vocês ver o recuo do mar de quatro anos atrás e vocês poderem comparar esse fenômeno da natureza isso aqui está acontecendo desde o litoral norte litoral sul aqui de são paulo está acontecendo em todas as regiões muita gente eu te vi bastante vídeo de pessoas atravessando de uma praia para outra assim lugares que você é a pia costeira você está podendo andar essa aqui esse parquinho aqui é o mesmo que estava há quatro anos atrás com certeza ao fundo a gente vê ele a bela um grande recuo isso aqui quando a maré encher pessoal isso aqui vai encher todinho vai chegar no calado ali daquele aquelas embarcações a daí esses essas embarcações menores aí elas vão ficar flutuando então não é nenhum tsunami não é nenhum desespero assim muita gente coloca aí os vídeos e falar um tsunami sai correndo esse efeito quando ocorreu um tsunami nesse daqui gente nós vamos tá hoje dia com os meios sociais com certeza a gente vai saber porque ou seja pode ter sido um terremoto na costa atlântica que a placa tectônica tá muito lá dentro lá mas pode ter um terremoto na costa da áfrica e de magnitude muito alta e gerar umas ondas que vem pra cá mas daí não vai dar ele vai dar elevação do mar só se a gente tivesse um maremoto quer dizer um terremoto muito próximo da nossa costa daí o mar assim ele recuaria muito mais que isso porque aqui nós estamos numa baía né é a baía de caraguatatuba e se ocorresse isso pelo muito tsunami esse recurso seria bem lá para dentro bem para dentro e depois consequentemente viria as ondas e nós seríamos atingidos aqui uma parte porque a ilha bela nos protege muito aqui dos fenômenos de quando a ressaca e vento chuva como se fizesse pela costa ela joga fora protege tudo que vem do sul aqui ela nos protege então tá visto aí esse é o vídeo recu do mar vou deixar um 24 anos atrás que aconteceu uma coisa e isso é o acontecimento de hoje e feliz dia dos pais a todos os pais um abraço a todos até a próxima